E aí galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal do Poodle jogando, isso mesmo, o vídeo se iniciando aqui no canal, tá? E quem nos fala aqui é o Poodle, assim você não sabia, porque muitas vezes a gente trola, né? Nós eternos, um trolem o outro, né? Então por isso sempre é bom estar se identificando aí, tá? Mas hoje sou eu, e se vocês querem que eu trole alguém, comenta aqui embaixo, então assim ó Poodle trola o Stux, Poodle trola a Angel, Poodle trola o Ajota Comente quem você quer que eu trole, que eu estarei trolando, tá? E lembrando que o vídeo de hoje eu quero falar de alguns mistérios que tem na nova atualização de Natal, tá? Então não pula o vídeo, tá? Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o likezão interna aí E por que ativar o sininho? Porque assim, quando eu lançar o vídeo, o YouTube aparecerá uma notificaçãozinha que eu postei o vídeo naquele momento, tá? E olha só, tô com o Buruto Eterno, olha só atrasado, e olha o petzinho dele, Poodle, o elefante de biscoito dele se chama Poodle, muito legal, muito legal E é isso aí galera, eu tô com uma nova traje aqui, que é da Rena, traje de Rena, que eu gosto muito, tá? E hoje eu vim aqui visitar uma pessoa que é muito legal, tá? Muito gente boa, tá? Não sei se você acompanha ela aqui no YouTube, mas vamos ver se eu acho a casa dela primeiro, né? Porque eu não tô achando a casinha dela, acho que eu já sei a casa dela Tá aqui a casa dela, ó F, não, não, não é essa daqui Ó, a Fabi comprou uma casa, nossa, que casa bonita, vamos ver como que é a casa da Fabi Não, antes eu vou deixar um like, ah, eu entrei Tá, depois eu deixo um likezão na casa, né? Porque, o único, é, vocês tem que lembrar de sempre deixar o like na casa das pessoas Olha só esses efeitos, que legal, olha só, ficou muito show esses efeitos Olha só, muito show, eu gostei muito, hein? Ai, não dá pra passar aqui, essa aí dá pra passar Ai, casa legal dela, nossa, casa show Que casa show, ó, nossa, tem um monte de coisa lá da... Nossa, aí, chiquezão, hein? Chiquezão, hein? Nossa, é muito show, hein? Que casa bonita, hein? Parabéns, hein? Parabéns, adorei a sua casa, tá? Vamos ver, então, aqui, o outro lado aqui, como que tá Olha só, ó, aqui, ela fez banheiro aqui A minha sala de VIP aqui Banheiro, cozinha, tá tudo meio amontoado aqui Mas tá legal, muito legal, tá? Vou deixar até um likezão na tua casa Vamos ver aqui se ela botou alguma coisa aqui Aqui, ela botou só os negócios no chão, ela não fez muita coisa aqui Mas vamos, então, vamos sair lá fora Vamos sair lá fora Vamos sair lá fora É, porque eu não caio Ah, caí, haha Aí, ó, tô saindo aqui fora da casa dela E olha só, que pulo alto Ué, quase que eu passei na aurora boreal Ó, aqui, em cima da árvore, certinho Tá, vou deixar um likezinho aqui na casa dela A casa dela tem muito like 1.400, nossa, tem muito like E é isso aí, galera, ó Vamos ver, então Eu quero achar uma pessoa que eu me transportei pra cá Mas eu acho que ela já saiu do jogo Eu já queria encontrar ela Ah, acho que a casa dela tá do lado da minha Ah, não, não sou a minha aqui Cadê? 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 Era a FM Não, era a Kit Kelly Eu tava com a Kit Kelly aqui até agora Esse cara sumiu Sumiu Vamos ver se ela tá online aqui, então Vamos ver se ela estiver online aqui Vamos ver Ah, tá aqui, ó Opa Não, cancela, não quero Aqui, ó, Kit Kelly Entrei errado É, na casa da Kit Kelly O oficial que eu vou ir agora A Kit Kelly, lembrando que ela tem um canal aqui no YouTube Então, se você querer acompanhar ela Acompanhe, tá? E hoje o vídeo Gente, vocês notaram que tem muita coisa diferente acontecendo no PKXD? Vocês notaram? Ah, aquele dia, ó Ah, vamos ver aqui, então Ah, tá lá a casa dela Ah, achei a casa dela A casa dela é o YouTuber Ela é amarela Olha, ela tá aqui, ó Olha só ela aqui fora Que legal Ah, tá do YouTube Tem um monte de YouTuber aqui, ó Que legal Deixa eu postar uma foto, então Ah, eu cliquei errado Deixa eu postar uma foto Botar uma foto Botar uma foto Bater uma foto Foto Deixa eu botar a foto aqui Foto Vamos bater uma foto Vou postar na rede social Tirar uma foto Tirar uma foto Vamos tirar uma foto, então E, ó, chega aí Chega aí Aí, ó Nossa, muita gente Opa Vocês tem que ficar meio paradinha Ah, não Essa aqui, né Ficou muito perto Aí, ó Ah, agora ficou só uma Só uma Aí, assim, ó E, ó Peraí Vocês tem que ficar parada Vocês tem que ficar parada, gente Aí, ó Ah, quase Ah, mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, ó Ah, não Peraí Vamos lá Vamos lá que eu vou conseguir, hein Peraí Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tirar uma foto Cheguei, cheguei Vamos tirar uma foto E, ó Ah, quase, hein E, ó Vem uma peladinha Uma peladinha Uma peladinha Ah, vocês estão descostas Virem pra frente pra mim E, ó Aqui, ó Aqui vai dar Aqui vai dar Fica aí, fica aí Aqui Vira pra cá Vira pra cá Ah, agora ficou muito legal É tatá do YouTube Aí, ó Muita gente aqui Representada Aqui no meu canal, tá Vamos compartilhar ali No meu fad E se você não viu essa fotinho Vá lá e deixa um likezão Lá na minha foto Aqui da rede social Do PKXDE Tem foto de recordes Tem foto curso polar Tem foto da carota Que eu falei pra vocês Que tem foto Que eu Tem muita foto Tem foto de recordes Só que muitos recordes Muitas coisas legais Quando eu comprei minha casa Muito legal, tá Eu adorei E olha só Muita gente legal aqui, tá Muito YouTuber Ah, eu não curti a casa dela A casa dela tem muita curtida, hein Tá Mas enfim, galera O segredo que eu quero mostrar pra vocês Vocês notaram quantas estrelas tem aqui? Você já notaram que se dá pra chegar naquela estrela Que tem lá em cima, lá, ó Então eu vou usar todos os poderes que eu tenho Que é Alguns poderes Que é Das armaduras, né Que eu tenho No caso, né Vocês já tentaram chegar naquela torre lá em cima Da... Da torre Eu vou botar minha armadura aqui Vamos ver Se essa daqui Ela vai... Eu vou conseguir acabar chegando lá Ou não, tá Então vamos ver aqui Deixa eu ver Esse aqui Eu preciso desse aqui Vamos ver mais o que eu preciso Esse aqui Eu também preciso É esse aqui Eu sempre me confundo os dois É muito parecidinho, né Esse aqui Tá Agora acho que eu tô com o poder já da armadura Vamos ver se eu tô com o poder Tá Tô com o poder Então Agora eu quero pegar uma poção do pulo, tá Vamos pegar uma poção do pulo Vamos ver Eita Eita, passei reto Comprei Será que eu comprei? Aí, ó Agora sim Agora vamos lá Vou nadar aqui Uff Nossa Pulo alto, hein Com essa armadura Essa armadura pulou muito alto Vamos tentar escalar a árvore lá Ah, eu vou cair aqui Não Ah, agora Ainda bem que o poder da armadura funcionou, hein Ainda bem, né Vamos então tentar subir lá em cima Ó, ela ficou verde, ó Vocês notaram que ela ficou verde Ela fica verde Ela fica de um monte Ela muda de cor Vocês notaram Não sei se vocês notaram, né Então vamos tentar tomar aqui Vamos tentar chegar lá Aí, ó Ah, não Isso, vamos Isso, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ó Ah, não Não, não Ui, ainda bem que eu fiquei parado Nossa, dá pra subir ali, gente Ó Ganhei Ganhei um baú secreto Isso mesmo, gente Ganhei um baú secreto Na nova atualização Do PKXD Não sei se alguém já tentou subir aqui Mas ganhei mais um baú secreto, tá Então já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E deixa o likezão O baú secreto É muito bom Tá, ganhar E olha só Eu recebi ele, tá Então Vocês já sabem, né Deixa o likezão no vídeo E Bora Continuar aí no vídeo, tá Ganhei um baú secreto Olha só que legal Vamos ver o que eu ganhei nele 500 moedinhas E mais o que? Vamos ver 50 bilhetes 30 enfeites Olha só que legal E eu não sabia Que tinha alguma coisa lá em cima Ai, tô muito feliz Erra Dá pra subir na árvore de Natal Eu não sabia, gente Eu não sabia Olha só E eu aqui esse tempo todo Sem Olha Eu caí Eu caí Não, não Mas eu vou tentar subir de volta E quem não tem Quem não tem armadura Será que sobe como, né? Acho que sobe aqui pra esse pedacinho Que daí tem que comprar a poção do super pulo, né? Eu acho que é, hein É, eu acho que é Eu acho que é Vamos lá comprar outra poçãozinha E vamos ver Eu quero bater uma foto lá em cima, tá? Que vai ficar muito show de bola, tá? Então você já sabe, né? Já deixa o likezão aí no vídeo E se inscreve aí no canal, tá? Eu falei que tinha segredo dessas estrelas Essas estrelas, assim, todas tem segredo, rapaziada Todas as estrelas tem segredo Muitos segredos legais aqui, tá? Então você já sabe, né? Muita história pra contar aí no PKXZ E hoje não ia ser diferente, né? Tô muito feliz Nossa, eu nem vi nada Tanta felicidade que eu tô, tá? Aqui, ó Agora, agora esse momento é muito difícil Aqui, aqui, aqui Tá, não consegui Mais atente, eu tenho que ir Aí, ó Agora vai Foi Uh, quase Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, sobe, sobe Isso, vai, pula Vai, vai, pula Uh Legal, e aí, ó Ah, quase Será que eu não consigo? Ah, não, não, não E aí, ó Agora vai, hein Não foi agora Amarra mais um pouquinho Agora vai, hein Agora foi Consegui subir No pico mais alto Aqui Da nossa Querida É PKXD City, né E olha só Vamos bater uma foto aqui, então Da nossa árvore de nota Olha só Que legal Esse lugar aqui Muito show, tá? Vou bater várias fotinhos Porque fica guardada ali Pra recordação, né Vamos, então Salvar essa fotinho Comprar, né Comprar, né Vamos só baixar ela E vamos também Compartilhar lá no meu FED, tá? Então E é isso aí, galera Vou fazer várias fotinhos lá Porque eu gosto muito de postar foto, né Vocês sabem Quem me acompanha aí sabe Que eu gosto muito de postar foto Então Hoje não ia ser diferente, né Vamos bater uma fotinho aqui, então Daqui Assim, ó Olha só Esse cenário Muito show Muito show mesmo, tá? Vamos salvar aqui também, tá? E vamos compartilhar lá no meu FED, tá? Postei quase 5 fotinhos por dia Quantas fotos eu já postei hoje? Postei muitas fotos, né? Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreve se você não é inscrito meu E ativa o sininho Que olha só Eu trago muitas novidades, tá? E é nóis, galera Um forte abraço Atitude vencedora Até o próximo vídeo Tchau